Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Artista, regente Henrique Roberto Franco, instrutor de linha de frente Vinícius, regente Henrique Roberto Franco, coreógrafos José Nilson Ferreira, Vinícius, Henrique Franco e Wesley, Mó, Eldegóes e Denis, dirigentes Paulo Sérgio, José Nilson, Roberto Veloso, Diego Santana, Eldegóes, Wesley, Marcos Santos, Henrique Franco, Elton Lima e Ellison Agradecimentos Primeiramente a Deus, ao Pleno Fã, Pleno Nobre Familiar, na pessoa do Sr. Roberto Veloso Lira Aos diretores e alunos comprometidos com a continuidade do nosso trabalho Tema Então com vocês Aos diretores, tradicional de Alagoas, em julgamento! Aos diretores, a nós já trabalhamos um dos meus filhos, nós temos um do Centro Veloso Lira Os meus filhos, nós temos um do Centro Veloso Lira Os meus filhos, muitos outros, privados eأكل são os do Centro Veloso Boa noite, Mata de São João O espetáculo circo vai começar O nosso prazer é estar aqui Trazendo a magia do circo Onde começou na época de Nero No Coliseu Dizem também que foi na China Não se sabe ao certo Hoje iremos apresentar o elemento circo O circo moderno Ao circo saltimbancos Inicialmente iremos fazer O número de abertura Onde os bailarinos dançam Com seus trajes e suas bandeiras Envolvendo-se com os músicos Em seguida iremos tocar Circo de Solé II Trabalhando os movimentos do corpo Do povo brasileiro Circo de Solé II E encerraremos O nosso primeira parte do circo moderno Com a grande apresentação da música Firework Onde a gente faz a transição do circo moderno Para o circo saltimbancos E com a percussão Onde o número de percussão Irá fazer parte juntamente os bailarinos É com você maestro E vamos ao show Go! 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 Abertura 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 Opiechu Opiechu Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos agora para um número, um número muito especial É um número que traz na época da França, a França Antiga Esse número, ele começou no circo na Europa e se caracterizou também no terráculo É a música, é a dança, é a música onde os bailarinos vão fazer algo muito especial Vão remeter a nossa dança O Grupo François, diretamente da França Cheguem ao palco, vamos maestro, quem quer? O Grupo François O Grupo François O Grupo François O Grupo François Obrigado E agora, o número mais esperado O número onde a perereca suicida, tão cobrada pelo público Irá se jogar naquela altura De 300 metros Com vocês, ao som de Odisseia 2001 Vai maestro, perereca suicida Vai maestro, vai maestro E agora, a partir de 300 metros A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.